E hoje aqui no 100% Motor a gente vai mostrar para vocês um Fox que teve problema na peça, na carcaça da válvula termostática. Ela apresentou problemas apenas 3 meses depois da reposição. E por isso a gente resolveu escolher uma marca que a gente confia, que é a Iguaçu Componentes Automotivos. Eu primeiro vou mostrar para vocês a peça, para vocês verem como ficou aqui danificada toda essa parte. E agora eu vou mostrar a peça que a gente vai substituir, que é a da Iguaçu Componentes Automotivos. Confira o resultado. A peça ganhou reforços na parte estrutural, o que elimina o risco de deformações e proporciona maior durabilidade. O design também foi renovado e otimizado para o uso em carros nacionais. E continue acompanhando o 100% Motor, a gente vai estar sempre mostrando para vocês as peças de reposição que são mais confiáveis no mercado. Até a próxima!